A Palavra de Deus para hoje Jesus e seus discípulos, segundo o Evangelho de hoje, estão peregrinando pela Galileia. Quando chegaram a Cafarnaum, cidade de Simão Pedro, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos e taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, Dos estranhos. Então Jesus disse, Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. De fato, era comum na época de Jesus os reis da terra não cobrarem impostos dos seus familiares. Jesus, porém, paga o imposto para que não haja escândalo, mesmo que teria razões familiares para não pagá-lo. Não oferecer ocasião para escândalo. Isso é o que importa. Pela causa maior, vale a pena a renúncia daquilo que pode causar escândalo. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.